Vinde após mim, falou-nos Senhor, quem o seguir na luz andará. Grandes mistérios do Criador, Cristo Jesus, demonstrará. Vinde após mim, convida Jesus, o Salvador, amigo leal, que ao fiel envia a luz, para o livrar de todo o mal. Encontrará, sem dado bem, quem atender ao Filho de Deus. Preciosidades o Mestre tem, para doar aos santos seus.